MÚSICA 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 É, a oportunidade, a primeira oportunidade para a equipa do Sporting de Braga e a máxima aproveitamento para a equipa de Abel Ferreira. Bem a equipa do Braga a reconhecer ou a perceber que o Ratel Miranda ia receber ali a bola de costas para o jogo. A pressão foi imediata e depois a bola então a chegar ali ao Diego Souza. A máxima, pode o Braga fazer o segundo, vai a Sá, para o penalti, vai tomar balanço, a Sá, tomou, vai partir, vai partir a Sá, para o penalti, pode fazer o segundo para o Braga, vai a Sá, vai fazer, vai fazer, vai fazer e é golo! GOL! 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 É do Braga! Pênalti a favor da Futurna Bracarense e a Sá, chamado à concretização, não falhou à passagem dos 33 minutos. Chega o Braga ao segundo golo, depois de três tentativas de golo e o que é facto é que o Braga, sem que nada o fizesse por bem na primeira circunstância, no primeiro golo, o Diego Souza, trabalhou na meia-esquerda do seu ataque, abriu o ativo e agora aqui, nesta fuga do Wilson, que sofreu a entrada e o agarrão de Waka Soa, que já não está no campo, e perante este resultado e perante a circunstância de estar a perder por duas bolas a zero, o que é que Pedro Martins poderá fazer, Emanuel? É quase impossível dar a volta a esta coisa. A verdade é que a equipa do Vitória, depois de ter conseguido... André Horta, livre topo na meia-esquerda, para a subida de Raul Silva, encosta tudo na esquerda em Jefferson, tenta libertado na frente, para Ricardo Horta, que tenta o cruzamento, junta a linha final, a Nosgaio, a surgir, a bola de medida, Bucsabitz, rebota o dia-golo! É do Braga! A bola embate no homem do Vitória, engana o guardião Douglas, chega o Braga, ao terceiro, ainda antes do intervalo, nesta bomba, interceptada e desviada pelo homem do Vitória, enganando o guardião Douglas, está feito o terceiro, para o Braga, quem imaginava o resultado deste Emanuel? E ou não? Quem assiste ao jogo... Quem assiste ao jogo, exato! Não imaginava, seguramente, porque... E aconteceu aquilo que Pedro Martins não queria que acontecesse neste momento, que era o Braga chegar ao 3-0, com o Vitória reduzido a 10 unidades. Agora sim, a palavra impossível parece-me clara, quanto àquilo que são as hipóteses do Vitória a discutir por pontos neste jogo. Mas, de facto, o Braga só não tem aproveitamento total, porque o Wilson Isolado acabou por atirar por cima. Boca e Cé Bites, aí está Boca e Cé Bites, e se olharmos aqui para este banco, meu Deus, Diogo Figueiras, Rosites, Chadas, Paulinho e Fábio Martins, imaginem, olha o Jefferson, vai cruzar-se onde a penalti, que perigo, olha a insistência, desgaio, o Wilson no remate, mas que golo, mas que golo, mas que golo! Gol! 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 Do Braga! Wilson, com um patardo no meio da rua, a fazer a bola, a nichar-se no ângulo direito da baliza de Douglas. Mas, mas que melhora a início de segunda parte para a formação do Braga. É o tiro ao merro, digo eu, cada vez que aponta a baliza, o Braga marca, agora, num golaço monumental de um jogador importante esta noite, que tem sido, pela sua velocidade, pela entrega ao jogo, pela potência, chama-se Wilson, pergunto eu, por onde aquilo andava? É uma excelente exibição do Wilson, coroada com este golaço, é um golo fantástico, que acaba por premiar a ambição da equipa do Sporting Braga, continua ambiciosa, quando este lance de ataque se desenrolava, havia o Abel a pedir à equipa para aparecer lá na área, e também por castigar a inércia da equipa do Vitória, porque ninguém chegou ali para aquela segunda bola, ali para a zona de entrada da área, ficou lá o Wilson só, que teve tempo. Trabalhou com o Sturgeon, ainda agora o trabalho de Elden, Elden tentou libertar-se a área para o Minanda, e a bola vai sobrar para o contra-ataque do Braga, a bola para a Sá, pode ser perigoso, a Sá pode cruzar para o quinto do Braga! Gol! Do Braga, cruzamento surgiu à Sá na meia-esquerda, trabalhou facilmente, evoluiu para a área adversária, e depois cruzou para a emenda a surgir lá na área do Ricardo Osgaio, para faturar o quinto para o suporte em clube de Braga, e de facto, o Abel entra ali numa conversa com os adeptos aqui na bancada central, porque efetivamente houve ali alguém do banco do Braga que se manifestou junto aos adeptos, e o Abel está muito preocupado com essa circunstância. Pois bem, meus amigos, estamos com 16 gravados e meio na segunda parte, Dom Alfonso Henriquez, desporto na hora, para Portugal e para o mundo, neste, agora, vitória, zero, suporte em clube do Braga! E aí